E os servidores penitenciários do estado de Mato Grosso resolveram cruzar os braços por 72 horas em todo o estado. E aqui em Pontes Lacerda já começou esta paralisação. A gente conversa neste momento com a Fátima Tosta, ela que é assistente social aqui do CDP e fala com a gente sobre essa situação. Quais são as principais reivindicações, o motivo de toda essa paralisação, Fátima? O motivo é o não cumprimento do governo com relação aos acordos firmados com a categoria. Tivemos aí já a sinalização numa reunião na semana passada entre a categoria com o governo e eles sinalizaram que não irá cumprir com o pagamento às duas últimas parcelas do RGA, que foi firmada em reuniões anteriores no ano passado. E somando-se a isso, é toda uma questão de negligência do governo com relação ao sistema penitenciário. Hoje nós não temos o fardamento, não é concedido pelo estado. Todo o fardamento da segurança é adquirida com recurso próprio do servidor. Os únicos itens que o governo concede é o armamento, a munição e o colete, o restante, tudo, até os coldres, desde o coldre, coturno, todo o fardamento é o servidor quem custeia. Então as nossas reivindicações vão além do RGA, além da insalubridade, que também é um dos itens que estão em questão, em pauta, que a nossa insalubridade não condiz com o regulamento, não condiz com a normativa. Então tem toda uma questão aí, na verdade é um montante de situações em que o governo tem negligenciado e que a gente está aqui para dizer, olha, não vamos mais aceitar, estamos aqui sinalizando que a gente não vai mais aceitar a indiferença do governo. Nesse caso, lutando pelo que é de direito. Exatamente, estamos aqui lutando pelo que é de direito nosso, até para que o servidor tenha condições de fornecer à sociedade um trabalho digno e decente. Então o que a gente está reivindicando são apenas os nossos direitos. Durante essa paralisação, o que não funciona aqui no CDP? As visitas de sábado, de amanhã e de domingo, visitas de advogado, atendimentos técnicos, apenas os de emergência, que no caso da saúde seria urgência e emergência e a entrega dos medicamentos, os outros estão suspensos. E não teremos também o banho de sol, algumas situações lá dentro não irão funcionar. Para que as pessoas possam ficar por dentro, o que fica funcionando durante essa paralisação? Os alvarais de soltura, entrega de alimentação, entrega de medicamento de uso contínuo, ronda, guarita e vigilância, audiências admonitórias e o recebimento de presos de outros estados. Então isso é o que vai funcionar na unidade nessas 72 horas. Toda a categoria aderindo a essa paralisação? Toda a categoria. Nem todos estão presentes aqui no momento, mas já ficou acordado que cada um virá no seu horário de trabalho e a paralisação foi aderida sim por todos os servidores.